E foi enterrado nesta tarde em Presidente Prudente o corpo da idosa de 85 anos que morreu depois de ser atacada no quintal de casa por um cão. O caso foi no Parque Castelo Branco, zona norte da cidade. O cão da raça Rottweiler foi levado para o centro de controle de zoonoses onde permanece em observação. O animal atacou e matou Rosália da Cruz, de 85 anos. A idosa morava nessa casa, na zona norte de Presidente Prudente. Quando os bombeiros chegaram aqui ao local, Rosália estava caída, ensanguentada e como os ferimentos foram muito profundos, ela não resistiu. Segundo um sobrinho da vítima, está muito abalado e preferiu não gravar entrevista. Foi coisa de alguns minutos que ela ficou sozinha em casa, o cão escapou e isso aconteceu. O cão costumava ficar preso. Os vizinhos estão assustados. Cheguei ontem aqui do serviço e falaram que esse cachorro tinha pegado ela e matado ela. Não é raro casos de cães atacarem os próprios donos ou pessoas da família. Esse médico veterinário explica. Alguns fatores contribuem para uma atitude violenta do animal. A primeira é a genética. E a genética não é só da raça, mas a genética da família do cão. O segundo fator é a forma como ele é cuidado. Se o cão fica preso, ele normalmente fica mais agressivo. Se ele convive com crianças desde pequeno, ele fica mais sociável. E o terceiro que a gente sempre pede é que o proprietário atue com um domínio sobre o seu cão, sobre o seu pet. Porque há uma tendência do cão dominar o ambiente. E se o proprietário não for dominante, o cão vai passar a dominar a casa. Ainda de acordo com o veterinário, cães de guarda como o da raça Rottweiler, por histórico genético, possuem temperamento mais agressivo. E por isso, precisam de cuidados ainda maiores. Um cão desse com 50, 60 quilos, às vezes vai até brincar com o idoso derruba. Ou brincar com uma criança assim. Então, é muito importante que contenha, que saiba fazer essa contenção e esse convívio de forma bem harmoniosa. O cão que matou a idosa vai permanecer por um período de 10 dias em observação no centro de controle de zoonoses. A família já decidiu que não quer mais o animal. Por isso, dependendo do comportamento do cachorro, ele será destinado à adoção.